Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como você habilitar aqui uma opçãozinha no Windows pra que ele mostre as extensões do arquivo, o que são extensões do arquivo. É isso aqui, por exemplo, isso aqui é um vídeo em MP4, veja aqui, aqui ele mostra, tá vendo? No meu Windows está configurado pra que mostre todas as extensões. Exemplo, eu venho aqui na pasta de imagens e você vai ver as imagens aqui, ó, em PNG, ó, ele está mostrando pra mim a extensão. Então vamos lá, como que eu faço isso? Você entra aqui no seu gerenciador de arquivos, aqui ó, tá no Explorer, vai aqui, este computador, você clica aqui em este computador, clicou, agora você vem aqui em cima, veja que aparece, arquivo, computador, exibir, você clica em exibir, é muito simples. Aí agora você vem aqui, ó, extensões de nomes de arquivos, veja aqui pro padrão, ele geralmente fica desabilitado, ou seja, ele não mostra a extensão do arquivo. Mas se você clicar em exibir e for aqui marcar extensões de nomes, automaticamente ele já vai colocar todas as extensões de nomes aqui pra você, dos nomes dos arquivos. Isso também é bom pra segurança do seu computador, pra você ver se realmente aquele arquivo que você baixou é o que realmente você propõe, né, que seja quando você baixou o arquivo e não seja algo que possa danificar aí a sua máquina, que seja, por exemplo, um vírus, tá bom? Porque muitos vírus costumam vir embutidos, você às vezes baixa, por exemplo, um PDF achando que realmente é um arquivo em PDF, mas na verdade ele é um arquivo talvez executável, ou outro tipo de arquivo aí que pode comprometer a sua máquina. Então, fique ligado, ative essa opção aí também no seu computador. Até o próximo vídeo.